E nessa campanha, o que eu fiz? Inclusive eles querem derrubar minha candidatura achando que eu estou financiando a campanha com meu dinheiro jurídico, né? Eu travei absurdamente, não ponho um real meu, tanto é que o Lula deve ter doado por bolos 35 milhões de reais, 30 ou 35, para começar a campanha só do PT. Eu tenho 600 mil reais e é aberto aí, todo mundo pode olhar no TSE. Doados por terceiro. Eu não vou colocar, nem se faltassem 100 mil para ganhar a eleição, eu não vou, porque é o único jeito desses caras me arrebentar. Um rico, quando entra na política, e se ele não compactuar com o estilo que eles trabalham, desculpa falar, mas o fundo eleitoral, esse fundão de 5 bilhões, é a legalização daquilo que é o mensalão. Então essa legalização do mensalão, ela é um negócio que eu não admito. Antes as empresas podiam doar, aí eles falaram, não, vamos pegar dinheiro público, para mim é pior ainda, a solução não foi tão boa. Então você imagina, eu estou concorrendo com caras que tem o dinheiro total do fundo, é 67 milhões, 67 milhões de teto que um candidato a prefeito pode gastar. Você vai ver, em São Paulo, eu vou ganhar a eleição gastando quase nada. Esse povo vai ficar assustado, porque vai ter que rever, mas por quê? Por que que uma campanha derrotada do Nunes, gastando 67 milhões de reais, tomou um pau do cara chamado Pablo Marçal com o celular na mão? Talvez não gaste nem 2, 3 milhões. Ou seja, eles vão assustar, vão assustar com a potência da rede social. Eu não tenho padrinho político, não tenho um partido grande, não tenho coligação, não tenho marqueteiro, não tenho tempo de televisão. Não vai ter tempo nenhum? Nenhum, cara. Só para você entender, como é que é desbalanceado o negócio.